E olha, você que tem o sonho de se tornar um empreendedor, tem que ficar ligado nessa reportagem. Vários bancos oferecem acompanhamento técnico e capacitações para pequenos comerciantes através do microcrédito. Matheus de Souza. Milhões de brasileiros procuram um caminho para escapar do desemprego. Mais de 23 milhões trabalham por conta própria. É um reflexo da crise enfrentada pelo país. Por isso, ter uma ideia para empreender vale tanto. Às vezes, a ideia pode até ser bacana, mas o empreendedor esbarra na questão financeira. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro para investir? É o que muitos podem se perguntar. Só que hoje, vamos te contar histórias, exemplos de empreendedores que através de um microcrédito conseguiram mudar de vida. Para ir atrás dessas histórias, saímos de João Pessoa. Viajamos 53 quilômetros até a cidade de Goiânia, em Pernambuco. Bem no centro da cidade, uma escola. Mas diferentemente das tradicionais, com lápis, caderno e lousa, aqui o material é outro. Agulhas, linhas e máquinas de costura. O sorrisão de Edilene é por conta da alegria de ter uma nova profissão. Ela era empregada doméstica e teve que abandonar o trabalho por problemas na coluna. Hoje, vê na costura uma nova ocupação e possibilidade de sustento da família. Eu vivo daqui, com tudo. Daqui da minha escola. Primeiramente Deus, segundo minha professora. E me diz o seguinte, a escola Dorcas mudou a tua vida? Muita. Porque eu ganho dinheiro nela. Edilene conheceu a escola Dorcas através da filha. E há quatro anos está em constante aprendizado. Sim, aprendizado. A mulher que não sabe nem ler, nem escrever, hoje conhece o beabá do corte e da costura. Eu não tenho leitura. Minha ajuda é ela, muito grande. Para a modelagem, essas coisas, fica complicado. Porque a pessoa tem que saber ler. E eu não sei. E aí trabalhou toda a vida doméstica e hoje em dia tem uma profissão. É uma profissão. E como é essa sensação? Oxe, é muito bom. Oxe, parece que eu sei ler muito. Um dos momentos mais difíceis na vida de um trabalhador é, sem dúvida, a hora da demissão. Mas o que deixou a Verana triste foi que ela deixou o antigo trabalho por um motivo nada legal. Devido aos problemas pessoais, assim, ganhei peso, aí me colocaram para fora. Mas Verana não desistiu do sonho. O choro da tristeza deu lugar à emoção de ver que o trabalho feito por ela vem agradando os clientes. E a satisfação sua e da cliente, né? A cliente que confiou em você. Porque quando ela diz assim, ai que lindo, perfeito, dá para usar pelo avesso aí, é satisfação garantida. E todo esse contentamento só foi possível porque uma pessoa teve que acreditar. Essa é a Josenilda, ou para os íntimos, apenas Nilda. O ofício da costura aprendeu ainda criança, com a mãe, aos 11 anos. Depois, deu aula em um projeto da prefeitura. Mas quando terminou o contrato, as antigas alunas pediam que ela continuasse a passar o conhecimento. E para isso, o apoio veio através do microcrédito orientado. Aí chegou essa amiga minha lá em casa, a ex-aluna, e pediram que eu voltasse a dar aula. Mas eu não tinha condições de comprar máquina, não tinha condições, não tinha espaço. Aí elas disseram assim, a gente fica aqui na tua sala. A gente corta, alfineta e leva para casa, porque a gente tem máquina em casa. E eu, não, 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 sem querer. Aí, mas terminou elas me convencendo. Quando elas me convenceram a isso, aí minha irmã fez, tem um credo em amigo. Aí você conhece? Eu disse, não. Aí ela ligou para Leandro. Leandro foi lá e me explicou. Mesmo assim, eu fiquei com muito medo. Eu disse, credo em amigo, tem que ser muito amigo. A gente não pode se juntar com qualquer tipo de pessoa que vai, né? Aí Leandro sempre ligando para mim. E aí, minha amiga, vamos fazer, vamos fazer. Eu com medo, eu com medo. E aquela peleja porque não tinha máquina, né? Só tinha uma máquina doméstica e essa maquinazinha pequenininha aí, que é a semi-industrial, overlock. Então eu criei coragem e fiz o credo em amigo. Com o empréstimo, a empreendedora comprou a primeira máquina de costura da escola, sem mexer no orçamento da família. Com o dinheiro das mensalidades das alunas, Nilda conseguiu pagar os equipamentos antes do esperado. Nunca tive coragem de divulgar. Boca a boca foi chegando a luna, foi chegando a luna e foi crescendo. Aí eu sempre usando o dinheiro do credo em amigo e comprando mais. Terminava de pagar uma, já fazia a outra. E terminava de pagar a outra, fazia a outra. E as alunas chegando e com o dinheiro eu fazia o pagamento do credo em amigo. Até que hoje em dia está assim. Tem essas máquinas que vocês estão vendo e o credo em amigo sempre me ajudando. Vários pequenos empreendedores, tanto aqui no meio urbano da cidade, como também no meio rural. E o que eu percebi é que os impactos, bem, são de diversas naturezas, mas principalmente impactos positivos. Por quê? Porque esses empréstimos são concedidos também para grupos comunitários. Então, certas comunidades conseguem dinamizar sua renda e ir atendendo, portanto, várias famílias através de empréstimos. Às vezes a gente pode imaginar que 2 mil, 3 mil reais é muito pouco, não é? Não, mas faz a diferença mesmo para pequenos negócios. E fez toda a diferença. Mesmo sendo empresária, Nilda não esconde o amor que tem pelo ofício. Eu me sinto realizada. É o que eu mais gosto de fazer, eu amo o que eu faço. É o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. O cuidado com o que faz cada peça, o zelo ao manusear e o amor pela profissão, deixa os produtos dela ricos em detalhes. Divulgação que tem dado certo. Edianessi recebe encomendas para aniversários de crianças, lembranças de recém-nascido e batizado. Com adesão ao programa de microcrédito, foi possível comprar o material de trabalho mais em conta, aumentando o lucro. E aí E aí E aí Há 10 anos que a Janesse faz empréstimos no banco e garante. Ela e o grupo de amigos sempre pagam as parcelas em dia. E isso é sinal positivo, segundo a especialista. A taxa de inadimplência é considerada baixa nesses programas de crédito. O coletivo faz a diferença. A ideia de uma equipe, a empresa que começa a criar seus primeiros passos e que há vários associados, todos são donos, todos fazem parte, todos são corresponsáveis. É um pequeno valor que eles tomam em empréstimo, mas todos ali têm uma cota à parte naquele compromisso de honrar as amortizações à instituição financeira que concedeu microcrédito. A artesã ainda se preocupa com o meio ambiente. Parte do material usado vem de produtos reaproveitados. O CD é revestido de feltro e transformado em base para os bonecos. Mas não é só isso. Caixas de medicamentos que antes eram jogados fora também voltam a ter utilidade. Mecânico desde a adolescência, Júnior sempre teve o trabalho aprovado pelos bons serviços, que fazia nos carros dos clientes. Durante a semana, trabalhava em uma oficina mecânica e, no fim de semana, por conta própria. Ele usou o dinheiro do primeiro empréstimo para comprar ferramentas. Começou a empreender e, a partir daí, não parou mais. A capacitação no SEBRAE fez toda a diferença. A loja recém-inaugurada consegue atender até oito veículos ao mesmo tempo. Colaboradores com equipamentos de proteção individual, carros protegidos com capas e estoque bem organizado. Então, você trouxe três experiências aí muito ricas. O mecânico, a pessoa que está começando a fazer trabalhos de artesanato e a outra na área de corte e costura. Veja que, no caso, duas mulheres em busca de emancipação e que, hoje, uma delas já consegue trazer para a família a principal fonte de geração de renda. E é essa a ideia, promover emancipação, é gerar oportunidades de inserção produtiva. Legenda Adriana Zanotto